Fama! O show de talento não pode parar. Você deve estampar sempre um ar de alegria. Verônica levou a melhor na votação do público e continua no programa. Mas agora ela vai encarar um novo desafio ao lado de Itaúana. Ela só não quer, só pensa em namorar. Você escolhe quem continua na disputa. Neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk, vamos curtir um novo espetáculo. Fama!